João do Conselho, primeiramente queria agradecer sua participação, é uma alegria estar aqui com você e eu queria saber aqui agora, quantos cursos você já fez? Eu fiz 7.462, esses são os em português e em inglês 2.429. João, e com esse conhecimento, você não pensa em montar uma mentoria? Ai, é tanta gente que me pede por mentoria, mas eu já faço isso de graça e eu recebo um sorriso, eles vêm, eu dou conselho, dou conselho, eu ajudo tanta gente. Esse aqui ó, é meu WhatsApp, me liga quando você precisar. João, mas tu não quer liberdade financeira, de tempo, geográfica, liberdade de dinheiro? Dinheiro, não tenho tempo pra vender não, já tô em paz na minha vida, já tenho um bom trabalho, tiro férias uma vez por ano, Minhas filhas vão pra faculdade, se Deus quiser, e minha esposa trabalha, já sou abençoado o suficiente. E como que tu se sente vendo pessoas menos qualificadas que você, fazendo mais dinheiro que você? Isso aí não fica incomodado, não? Ganhar mais é relativo, e as pessoas que ganham mais dinheiro que eu, são pessoas que têm sorte, que enganam os outros, elas com elas, eu com eu. João, e pra finalizar, dá o conselho da sua vida aqui pra nós. Sirva, não se preocupe em vender, não se preocupe com GratPix, foque na GratLuz. No final, tudo vai valer a pena.